Aê! Mais um super vídeo e agora um vídeo mega especial, super importante. Nós vamos falar sobre o sabonete líquido com argila. É bem difícil de encontrar essa receita e nós vamos fazer uma receita muito especial. Por quê? Além de você fazer com a tal da goma xantana que facilita a sua vida, nós vamos colocar óleo de semente de uva, nós vamos colocar também extrato de uva e vamos deixar esse sabonete líquido riquíssimo. E vou também falar como utilizar. E aí, preparado para tudo isso? Para começar e para simplificar a receita para vocês, a gente vai fazer assim ó. Goma xantana é um produto, tá? Cosmético e alimentício. Esse daqui, ele é aprovado para os dois. É um produto que rende muito e eu vou colocar quatro colheres, de duas a quatro. Como eu vou colocar argila, eu quero que ele fique mais, que ele sustente mais. Então isso aqui é o que faz a gominha acontecer. Esse é um pó que vem, deixa eu ver, vem 100 gramas, tá? Aqui ó, nesse pote e dura muito tempo. Em seguida, você vai colocar a glicerina bidestilada. Ih, pega aqui pra mim. Só pra eu não sujar tudo aqui. A glicerina bidestilada é um produto bidestilada vegetal. É um produto oleoso, às vezes eu falo rápido pra caralho, né? Vamos lá. Que vai dissolver essa goma xantana e vai facilitar muito a sua vida. Por que facilitar muito a sua vida? Ela, essa goma xantana, ela vira uma maçaroca. Se você coloca um produto oleoso aqui, você dissolve ela e fica uma pastinha bem show. Vou mostrar. Fica mexendo, deixa eu ver, acho que dá aqui ó. Olha que legal, gente. Vai rodando ela e ela vai hidratando. Essa é a palavra certa. Ó, olha que legal. Ó, já quase toda hidratada. Então o que eu faço, mexo mesmo. Essa é a parte difícil dessa receita, só pra você ver como ela é fácil. Ó, toda hidratada. Uma bolinha ali, mas mesmo essa bolinha já hidrata facinho. Pronto! Vira um creme, tá? Agora nós vamos colocar as propriedades aí. O que que eu vou pôr? Eu vou colocar óleo de semente de uva, 5% também. Ó, olha o tanto. Eu acho incrível quando a gente fala sobre óleo em sabonete líquido, tá? E a goma xantana viabiliza isso pra gente. Como é um produto que vai água, nós precisamos colocar conservante. E nós vamos colocar aqui o nipaguarde, que é um conservante sem parabeno, um conservante muito bom. Bem moderno, tá? E que não deixa proliferar bactérias. Estabiliza a nossa receita. Toda receita que vai água, precisa de ter conservante. Em seguida, nós vamos colocar aí o lauril. Pode ser o de milho ou pode ser o lauril tradicional, tá? 250 ml. Que acaba também sendo bactericida aqui pra nossa receita, tá? Tá aqui. Ah, eu não tenho o nipaguarde, só tenho o nipagim, que é o nosso tradicional. Pode ser, gente? 1%. Vê aí sua receita e colocar 1%. Pronto. 150. E agora... Mais 100. Ok. Essa é a facilidade. Pode deixar já tudo separado no pote, tá? Pra facilitar a sua vida. Aí vocês vão ver a textura deste sabonete líquido. Vocês não vão acreditar. Pode ir misturando se quiser. Ó. Aqui, gente, dentro dessa maçaroca, nós vamos ter que colocar argila. E diluir ela, tá? Nós vamos colocar a fragrância, 40 ml. Da fragrância dessa coleção. A gente tem aqui, lavandinho, 70%. Amora, 20. E 10% figo flower. Pronto. Cheiro é muito bom. Fez sucesso esse cheiro, hein? Natal. Extrato. Extrato de uva. Aqui. Vou colocar extrato de uva de verdade, gente. 80 ml, 8%. Por que eu tô falando 8%? Porque a nossa receita, a gente colocou assim, ó. Coloco as propriedades, tá? E, por fim, eu completo em 1 litro. Então, essa quantidade que eu tô colocando vai dando o percentual bem certinho. Para essa receita ficar muito boa, argila roxa, uma colher, duas. Pode ser bem de rosa, hein? Arrasamos, hein? Vou deixar aqui do lado só pra gente ver se vai colocar mais. Ó. Olha agora o que eu falei que viraria uma maçaroca assim. Vira. A cor já fica... Eu acho que se a gente quiser colocar um azul... Você fala, coloca a cor ou não coloca? Vocês escolhem, gente. Se quiser colocar um azul... Porque ela fica bem terrosa, ó. Eu acho que o azul pode ajudar, hein? Você acha, Ami? Só o azul. A gente pensou no violeta. O Doug mandou até o preto. Caso eu fizesse cor, isso é louco, né? Me dá o corante preto nessa situação. E se eu exagero aqui... Ele vai chorar depois. Ó, o azul. Não muda muito. Não mudou muito, né? É. Agora vamos pra segunda opção que ele mandou, que é o violeta. Ele não quiser colocar também? Deixa ele todo natural. Violeta. Se eu quiser dar só uma arrumadinha na cor assim, pra ficar um pouquinho mais... Põe violeta. Violeta deixou ele mais bonitinho. É, ficou legal com a violeta. Pronto. Violeta é a mistura. Do azul. E do rosa. Ó. Pronto. Arrasou. Tudo aqui, hein? Quer conferir? Ou não precisa? Confere ou não confere? Vamos achantando aqui, que é o que vai engrossar. Colocamos glicerina de destilada, que é o que vai ser bem umectante, muito importante pra pele. Depois nós colocamos óleo vegetal de semente de uva. Depois colocamos o conservante. Colocamos o espumante, que é o lauril. Depois a fragrância e o extrato de uva. E agora colocamos a argila. E não precisa se preocupar, já está tudo no material. Depois você copia, cola aí em algum lugar seu e já deixa guardadinho. Tá bom? E a pergunta sempre é... Você já segue a gente? Já tem aí o avisinho, o aviso, que é o sininho. Já ativo pra você receber sempre notificação quando tem receita nova? Sim? Então tá bom. Então tamo junto. O que eu fiz agora? Pus tudo aqui. E eu completo até um litro de água, ó. Tá? Até um litro de água. Quer dizer, essa receita rende um litro de sabonete líquido. O que que é que ele já tá grosso? Só de mexer aqui, ó. Ó, gente, só de eu mexer, a goma xantana já está no ponto. Sabe por que que aconteceu isso? O que que eu tô estranhando? Que a gente vai bater com o mix e vai ficar muito grosso. Só que como eu tô mexendo bem tudo, já tá diluindo a goma xantana. Já tá pronto. Já tá pronto. Olha aqui. Bata ou não bata com o mix? Eu acho que não precisa. Ó, vamos ver. Olha a textura disso. Nossa. Ficou incrível. Não vou bater. Não tem necessidade. Eu acho que eu vou precisar de um saquinho. Tenho. Isso. Gente, mais fácil do que imaginei. Tá pronto, minha senhora. Mi, segura. Eu vou usar de novo, tá? Olha, olha essa textura. Tá pronto. Mais fácil que esse? Então, vamos lá. Você que faz, que usa o mix, o mix é que a gente tá mexendo ela todinha. Então, ele já vai ativando a goma xantana, tá? Então, quando chegou aqui no final que eu coloquei a água, ele já encorpou. Tem chance dele afinar? Não, tem chance só dele engrossar. Por conta dessa ativação da goma, tá? Arrasamos, Michele. Ó, estamos de parabéns. Produto pronto. Coloco dentro de um saco pra facilitar o fracionamento. E agora, te prepara. Te prepara, mulher. Olha qual frasco a gente pensou. Uma garrafinha, parece de suco. E agora nós vamos completar. Pode usar funil, será? Acho que vai ser meio difícil de passar, hein? Mas pode colocar sua pergunta aqui embaixo que a gente ajuda. Agora eu venho aqui. O cheiro está incrível. Tudo. Olha que fácil. Parece suco do meu da beira da estrada. Eu acho que não pode encher até em cima. Pra pessoa ver a textura, tá, gente? Aí espera aí que desce. Já lavamos o vidro. Lavamos, depois passamos álcool, tá? Só pra vocês saberem. Olha. Gente, por que a gente colocou nesse frasco e não colocamos numa válvula? Porque a gente ficou com medo da argila entupir a válvula. E aí aqui fica num pote, pra pessoa virar e despejar na mão. E como fazer pra gente conseguir a mesma quantidade, hein? Coloca numa balança. Coloca numa balança, galera. Assim você consegue colocar a mesma quantidade. Esse aqui parece ser um pouquinho a menos, né? Bem pouquinho. Quase nada. Não enxerga que é fiscal. Produção. E aí? Aprenderam? Então, ó. A gente tem aqui o produto. Já olha a oleosidade e a textura disso. Então agora, isso aqui não tem água aqui. Olha como ele já emulsiona. Tem, né? Então vamos lá, Mi. Pode jogar um pouquinho aí dentro. Só um pouquinho de água pra vocês verem. Nossa, olha a textura desse sabonete líquido. A gente vai fazer uma lambuzeira. Não é bom que o Douglas não tá mesmo? Não tem problema. Vai. Aí. E a textura. Nossa. Calma aí, deixa eu mostrar. Gente, ainda tem um pouquinho na minha mão. Olha. Qual que é a ideia do sabonete líquido de argila, gente? Passa ele com mais calma. Passa ele no corpo. Espalha bem. Tá bom? Espalha bem mesmo. Faz toda a massagem pra gente conseguir puxar as impurezas. Lembra que a argila, ela tem uma função de desobstruir os poros. Isso quer dizer, quando você usa um produto com argila, ela vai tirar as impurezas e ativar a circulação. Fora que eu te convido pra acessar o nosso site peterpaiva.com.br, que lá a gente tem tanto um blog falando sobre a argila roxa, como nós temos também a Soapedia, que é um lugar que a gente coloca todas as informações básicas e também, tá, farmacêuticas e tudo que a gente tem de biográfico do produto. E aí você com certeza vai aprender um montão. É assim que a gente aprende, estudando um pouquinho por cada vez, porque aí você, ó, fica cheio de informações pros seus amigos, parentes e clientes. E aí, curtiram? Vou continuar lavando minha mão aqui, tirar o sabão, mas tá uma delícia o toque por conta do óleo, do extrato, da glicerina desestilada e fora a função incrível da argila roxa. Que a gente achava que a argila verde fosse a mais incrível de todas e aí lendo a roxa a gente falou, nossa, ela é boa mesmo. Tá? Então, beijo e até o próximo vídeo. Que vocês aprendam cada vez mais, que vocês somem com a gente, né, ou somem toda essa informação pra que vocês possam cada vez mais evoluir dentro do mercado do cosmético criativo. Beijo! Tchau! 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 Tchau!